Outra coisa, quer ver uma coisa que eu vou explicar pra vocês? O homem safado, o homem cafajeste, a partir do momento que tu começa a dominar os teus pensamentos, tu começa a trabalhar a tua cabeça, que nem esses vídeos aqui, né? Que a gente incentiva vocês aí a gostar mais de vocês mesmos, a não passar por cima das suas escolhas pra contentar homens, entendeu? A partir do momento que vocês começam a ser dessa maneira aí, aceitar o não, entendeu? A aceitação do não é uma arma poderosíssima contra o homem sem vergonha, entendeu? O que que acontece? Esse tipo de homem cafajeste, automaticamente ele vai sair de perto de vocês. Por quê? Porque vocês não vão ser um alvo fácil, entendeu? Vocês me entenderam? Por isso que eu digo o mapa da conquista do homem ideal. O que que acontece? Se vocês fizerem essas coisas todas que eu falo aí nos meus vídeos, tá? Seguirem isso aí, todas essas normas aí, de ser uma mulher bem decidida no que quer, né? De ser uma mulher que entenda ou não, né? Saiba impor o que vocês querem, não é assim? O homem vai ficar do lado de vocês, aquele que tem capacidade. E olha só, mais uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Tá? Isso lá, quando eu der o mapa da conquista do homem ideal, vai estar tudo isso especificado lá no mapa da conquista. Quando um homem não é capacitado pra ficar do teu lado, ele vai sair fora. Então, quando um cara não quer ficar contigo, tu entenda ele dessa maneira. Entenda que ele não é capacitado pra ficar do teu lado. Certo? Se ele não é capacitado, deixa o outro entrar. Não é assim? Aí, às vezes, vocês mesmos estão errando com vocês. Meu, às vezes, vocês estão insistindo, né? Numa coisa que o cara não tem capacidade de oferecer pra vocês. Mas, como ele é homem, o homem não gosta de perder, entendeu? O homem jamais vai dizer que não consegue. Ah, eu não consigo com essa mulher aqui, eu não dou conta. Não, o homem vai ficar ali. Até que vocês veem que ele realmente não é. E vocês tomam atitude. Não é assim? Porque um cara, quando ele não dá conta de uma mulher, ele não vai parar do lado. Pode ser bonito, pode ser lá o que vocês quiserem. Tá? Bote uma coisa na cabeça. Se não tá bom pra vocês, troquem. Se lembra, na outra live que eu falei, eu tenho vídeos lá falando também. O local, quem faz é a gente. Se a gente vai num lugar, ou se a gente tá com uma pessoa que tu não consegue mudar aquela pessoa, que aquela pessoa não muda, né? Que nem tem muita gente que fala que ah, eu já falei pro meu esposo, eu já falei pro meu namorado, ele não muda. Pessoal, desculpa eu ter que falar isso, mas eu tô aqui pra ser verdadeiro pra vocês. se o camarada não muda, ele não tem a capacidade que tu tem, entendeu? Então, o que tu tem que fazer? Se tu não consegue mudar ele, tu tem que trocar ele. Se tu vai num local que não te agrada lá, a situação, o recinto, tá? E tu não consegue impor as tuas exigências ali do local, o que tu faz? Tu te retira, não é assim? Digamos que tu vai num restaurante, chegou lá, tu viu umas pessoas que tu não gosta, é certo? Tu não vai poder falar pras pessoas, ó, te levanta daí que eu não te quero aqui no mesmo restaurante que eu. Não, isso aí tu não vai poder fazer. Aí o que tu faz? Tu troca de restaurante. Então a mesma coisa, namorado, noivo, marido, entendeu? Se o camarada não é capacitado pra mudar, essas historinhas de que ah, eu já falei 500 vezes pro meu marido, já falei 500 vezes pro meu namorado e ele não muda. ó, valorizem vocês, entendeu? Vocês estão malhando em ferro frio. Vocês estão perdendo dias de vida, dias de felicidade de vocês e tentando viver a vida de uma pessoa que não quer mudar, que não quer olhar pra frente. Não é assim? Então, olha só. Tenta. Se não dá, aí vem aquela história. aprenda lidar com o não, entendeu? Entenda o não como uma escola. Ó, não consegui mudar o meu parceiro. Não conseguiu por quê? Não conseguiu porque ele não era capacitado pra ti, entendeu? Ele não é o homem ideal pra ti. É porta-fei